Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Match, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês o desafio da mini coleção. Vou estar trazendo o deck que eu estou utilizando, só que tem um problema. Na real não tem um problema, tem um porém. As cartas são diferentes para todos os players, tá ligado? Não vai vir a mesma ordem de carta. Porém, se você está vendo esse vídeo e tem essas cartas aqui no deck, talvez possa te interessar. Vou estar mostrando como que você pode montar um deck totalmente brabo pra você ganhar um desafio. E eu te garanto, mano, se você está assistindo esse vídeo aqui, você vai ter muito mais chances de ganhar dessas pessoas que estão montando o deck aleatoriamente, tá ligado? Eu vou explicar mais ou menos, enfim, vou logo pro que interessa, que é o seguinte, mano. As cartas, no caso, eles selecionam essas cartas aqui. Como vocês estão vendo, tem P.E.K.K.A., tem Golem. Só que, mano, você tem que montar o deck baseado no que, tipo, encaixa mais, por exemplo, na Win Condition. Primeiramente, você seleciona sua Win Condition. No caso aqui, Golem. Tem também Lava. Tem também Destruidores de Muro. Tem também Corredor. Tem Gigante. Tem Gigante Real. Dá pra você fazer também um deck de P.E.K.K.A., tá ligado? Enfim, essas são as primeiras coisas que você tem que saber. Aí, sabendo disso, mano, você tem que montar o deck. O deck que eu montei foi esse aqui, porque eu acho que todas as cartas se encaixam bem. Exceto aqui, ó. Eu poderia trocar por uma dessas. Tipo, Servos, tiro Servos e coloco outro. Ou tiro Mega Servo e coloco outro. Porém, minha ideia é defender Lava Round e Balão. E tá dando muito certo, mano. Mas, enfim, digamos que você queira montar um deck de Gigante. Tipo, isso serve pra Gigante Real, Golem e tudo. Primeiramente, você vem, seleciona a carta. Aí, você vem aqui e seleciona um suporte. O que seria um suporte? Na minha visão, o melhor suporte pra ir atrás do Gigante seria um Executor, seria uma Bruxa, algo do tipo, tá ligado? Uma carta que bate tanto aéreo quanto terrestre. Eu gosto sempre de pôr um Dona em Área, porque isso é bem legal. E se você fosse montar um Golem, no caso aqui tem a Bruxa Sombria. A Bruxa Sombria é uma carta perfeita pra jogar com o Golem. Porém, mano, eu fiz um deck de Golem. Eu até ganhei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, pra mostrar como que era o deck, ó. Era esse aqui, ó. O deck de Corredor eu ganhei. Aqui, ó. Eu fiz um de Lava. Eu ganhei, mas eu não curti tanto. Por isso que eu sempre testo antes. Tem também esse de Golem. Eu fiz um deck totalmente aleatório. Só que eu não montei o deck de Golem, porque as cartas não ficam tão legais. Aí, sabendo disso, rapaziada, tipo, digamos que você monta um deck assim. Você coloca o Incondition e o Suporte atrás. Eu tô falando mais específico de um Gigante ou de um Tanque, tá ligado? Aí você vai ter que ter algumas coisas. Distrações, no caso, Goblins. Outra coisa aqui de distração. O Golem de Gelo. Esse tipo de carta, tá ligado? Você tem que ter também... Eu sempre gosto de pôr um Mini Tanque. No caso aqui, o Golem de Gelo. Gosto também de pôr sempre Feitiço, rapaziada. Feitiço é importante. No caso aqui, eu coloquei dois, mano. Tipo, não é necessário. Porém, a minha ideia é me defender. Porque eu tenho cartas muito boas na defesa. E eu ciclo bem rápido o deck. Mas, enfim, mano. Digamos que você vai montar um deck de Lava. Você tem que pensar nisso. Ah, o Lava se encaixa bem. Cartas que se encaixam bem com ele. Cartas aéreas. Seja Mega Servo, Servo. Seja também Flecha. Flecha é muito legal. E outras cartas que vão ajudar o Golem. Ou o Lava ou o Golem. Seja o que for. O Relâmpago também é uma ótima carta. Para entrar nesses decks mais pesados. Enfim, mano. Essas coisas que vocês têm que saber. Eu não posso falar para você. Ah, mano. Utilize esse deck aqui. Porque, tipo, não tem o deck correto. Vai vir cartas aleatórias. Mas eu espero que essas dicas te ajudem bastante. Se ajudou, mano. Deixa o likezão aí. E assiste aí o vídeo para fortalecer. Vê como eu estou jogando o desafio. Porque, mano. É importante não só você montar o deck. Como você vai jogar com cartas que você não sabe que seu oponente tem. Você tem que ter um pouquinho de calma. É por isso que eu estou aqui para passar as dicas para vocês. Bom, rapaziada. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, mano. Você vai estar jogando com um cara. Que pode ter as mesmas cartas que as suas. Só que, obviamente, para ele veio cartas diferentes, mano. Ou seja. Você tem que ficar esperto. E não fazer jogadas precipitadas. Tipo agora. Eu fiz uma jogada precipitada. Mas é mais para ciclar o deck. Só que é sempre importante. Ah, vai se ferrar essa cartinha imunda. Eu odeio pirotécnica, mano. Beleza. Que eu jogo isso aqui aqui. Jogo isso aqui aqui. Cara, eu tenho um ódio de pirotécnica, velho. Essa carta é muito ridícula, mano. Essa carta é... Eu odeio, mano. Mas, enfim. Como vocês viram. Eu fiz uma jogada um pouco precipitada. Quase custou a torre, mano. Só que... A ideia foi ciclar o deck. E ver quais eram as cartas que ele tinha. Aqui a gente vai conseguir defender safe. Tranquilão. Então, ele gastou 7. A gente gastou 2. A gente gastou 5 para defender. Só que não deu conta das arqueiras. Ele gastou 7, 8, 9, 10. Beleza, mano. Como ele está sem elixir. Eu vou defender. Perfeito. E aqui eu faço um combo, velho. Não sei se ele tem defesa. Construção. Ok. Carrinho de canhão. Corredor vai bater 2, 3 vezes. Dá mais uma. Beleza, mano. Agora é o seguinte, mano. Você se segurar o máximo que puder, velho. Segure, velho. Só segura. Que... Se você segurar, é God, velho. Tipo, você vai conseguir ganhar facilmente. Poderia aproveitar esse golem de gelo. Mas deixei quieto. O que eu vou jogar? Cara, o Terremoto. Eu odeio a pirotécnica, velho. Meu Deus do céu. A pirotécnica é muito chata, velho. Ah, ele vai jogar P.E.K.K.A. Talvez. E como ele tem P.E.K.K.A. A gente não tem muita carta de distração, tá ligado? Então a gente tem que sempre ficar com golem de gelo. Servos pra causar dano. Mega servo. A gente precisa fazer a P.E.K.K.A. A gente precisa fazer a P.E.K.K.A. De boba, tá ligado? Então é muito importante. Ele vai jogar a P.E.K.K.A. Talvez. Eu vou jogar o corredor na esquerda. Só pra tirar ele desse foco. Porque ele vai montar um combo muito forte. Ok. A gente tem que ficar muito ligado agora, rapaziada. Porque ele vai jogar o... Isso aí. Isso aí mesmo que eu ia falar. Eu jogo isso aqui aqui. O corredor tá fazendo a boa lá. Eu jogo isso aqui aqui. Eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. Ofendemos muito bem. E vamos aproveitar muito bem também o contra-ataque, mano. Beleza. Mata essa P.E.K.K.A. Pelo amor de Deus. Boa. Aqui eu vou jogar a Mini P.E.K.K.A. Só pra forçar ele a gastar a Elixir. E já garantir a torre, cara. Eu jogo aquele Mago Elétrico. E GG, mano. Partidona pra casa. Essas coisas, mano. Você tem que conhecer no primeiro deck do oponente. Quando você vê que ele não tem mais cartas e tal. Esse tipo de coisa. Você garante a partida, mano. Foi o que aconteceu aqui. Aproveitei os melhores momentos. E levei a partida pra casa. Bora pra próxima. Bom, rapaziada. Bora lá. Tá jogando aqui com o True Boom. Boa sorte. E belezura, mano. Perfeito. Vamos ver o que ele vai fazer. Não gosto de... Ó. Tipo assim. Eu tenho duas cartas que pode defender balão. Tá ligado? Só que eu não tenho carta de ciclo na mão. Tipo. Ou seja. Ok. Aqui eu jogo isso aqui. Aqui eu vou jogar... Cara. Eu não gosto de ficar tomando dano pra corredor. Esse deck defende muito bem corredor, velho. Sério. Muito bem mesmo. Obviamente você precisa guardar as cartas certas, mano. Mas em geral é um deck que é muito legal contra corredor. Boa. Mega Servo não bateu. Ok. Ó. Ele tem mosqueteira. Ele quis montar o 2.6. Só que o 2.6 dá Deep Web, né, mano. Aqui eu jogo isso aqui. Perfeito. Aproveito esse corredorzinho. Como ele jogou a Tesla, ele não vai ter nada pra parar. Ele tem Mega Cavaleiro. Tudo jóia. Acho que Mega de boa a gente defender. Aqui eu jogo o Além de Gelo. Aqui eu jogo o Mega Servo. Aqui eu jogo o Mini P.E.K.K.A. Perfeito. Eu preciso só dos Servos pra defender o Mega Cavaleiro. Senão a gente vai perder... Vai tomar muito dano aqui, velho. E só tomar dano em um lugar tá ótimo. Perfeito. Vai bater uma. O de Game. Vai bater... Uh, quase. O problema é que a gente... Ele tem Mega. E o Mega acaba defendendo bem o corredor. É que ele tem Mega e Tesla. Então... Mas ele sempre tá gastando a Tesla pra defender outras cartas, tá ligado? Então, creio ou não, isso tá ajudando a gente. Ele vai jogar o Mega Cavaleiro. Bum. Não jogou. Perfeito. Ok. Conseguimos causar um daninho. Beleza. Tamo em casa. Ele vai jogar o Mega Avançado, será? Não. Então eu jogo o Mega Golem de Gelo aqui. Ótimo. Cara, eu vou me defender. A gente já chegou num ponto legal da partida. Então eu vou ficar me defendendo esse clã no terremoto. Perfeito. Aqui eu jogo o Mega Servo. Aqui eu jogo o Mini P.E.K.K.A. Eu não quero montar um combo porque ele vai jogar o Mega Cavaleiro, cara. Mas eu já vou aproveitar que ele jogou essa Tesla. Perfeito. Aqui eu jogo isso aqui. Aqui eu jogo aquele Zapzão. Boa. E beleza. Mais um terremoto a gente leva. Boa, levou. Perfeito. Tudo nosso aqui, rapaziada. Gostei dessa jogada dele. Foi legal. Eu jogo o Mago Elétrico. Não sei porque ele não tá jogando o Mega Cavaleiro, cara. Mas a gente agradece, né, mano? Ciclar o terremoto. Garantir a partida. Agora ele jogou o Mega Cavaleiro. Aqui eu faço o Mega Cavaleiro de bobo. E GG, mano. Bora pra próxima. Boa, rapaziada. Bora lá. Tô jogando aqui contra o Boker. Boa sorte. E beleza. Bora lá. Esperar o carinha aqui. Que isso? O louco. É. Não é algo normal começar com o treco de trás, né, velho? Eu jogo o Mago Elétrico. Perfeito. Na real era pros Bárbaros de Elite. Mas acabou dando certo. Então tá suave. Eu vou jogar o Corredor aqui. Porque o Mago Elétrico vai tirar o foco. E ele tirando o foco, passa pro Corredor e a gente leva a Torre. Porque ele gastou muito Elixir. Ou seja, a Torre da esquerda é nossa por uma jogada... Acho que é um pouco infantil da parte dele. Mas... É por isso que eu falo, mano. Você não... Ficar só... Só expandar a carta, tá ligado? Porque se você expandar a carta... Você corre o risco de não ter Elixir pra defender. Isso em qualquer partida, mano. É importante você sempre ficar na vantagem. Então eu vou jogar Terremoto já pra pegar a Torre do Rei. A Torre já é nossa, rapaziada. A gente só precisa tomar cuidado, cara. Aqui eu vou ciclar os Servos. Perfeito. Mas a partida... A Torre é nossa, mas a partida não vai ser fácil não. Só pra avisar, tá? Boa. Dá uma na Bruxa. Vai descansar esses Esqueletos. Boa. Perfeito. Que isso, cara? O cara tem... Como assim, véi? Beleza. O cara tem Domador. O cara tem tudo que tem de direito, véi. Isso tá louco. Ele vai jogar as Bárbaras de Elite. Isso era óbvio. Último. Aqui eu preparo... Mini P.E.K.K.A. Acho que eu joguei ela um pouco em cima. Porque ela vai tomar muito dano antes de matar. GG. Perfeito. Eu vou jogar os Mega Servo aqui. Mega Servo é pra isso, mano. Eu gosto de ter sempre uma defesa aérea que não toma pra dano em área. Tá ligado? Acho que na minha visão é importante. Preciso ciclar rápido. Que isso, cara? Aqui eu jogo isso aqui. Boa. Aqui eu jogo isso aqui. Jogo isso aqui. Boa. Conseguimos defender. E aqui é tudo nosso, mano. Partidona bem tranquila. De verdade. Acho que... O cara é muito afobado. Tá ligado? De soltar as cartas rápido e tal. Isso, querendo ou não, facilitou um pouco a gente. Mas tá safe, mano. Aqui eu jogo só isso aqui em cima. Beleza. Aqui eu preparo o servozão. Aqui eu jogo o corredor. Pra não ficar só se defendendo também, né? Jogo o terremoto. E beleza, mano. Partidona pra casa. Em geral, você só tem que ter calma pra jogar. Também calma na hora de montar o deck, né, mano? Porque você tem que selecionar as cartas certas. Qualquer carta errada que você colocar no deck é um problema, mano. Tipo, não dá pra você... Tipo, a ideia seria você testar antes. Mas não tem como você testar antes porque... Tipo, só se você tiver um amigo e você estiver muito hypado pro desafio. Aí se você tiver alguém pra testar... Só que é um pouco... Vai demorar um pouco, tal. Então, monte um deck que você acha que é legal. A gente conseguiu um Coringa Lendário. Faça o desafio pra conseguir Coringa Lendário, rapaziada. Muito importante. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido. De verdade, não esquece de se inscrever no canal. Pra perder aí... Pra não perder os próximos vídeos. E é isso, mano. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintal. Transcrição e Legendas por Quintal. Tchau, tchau.